Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma oração muito forte, uma oração muito poderosa que realmente dá resultado, que ajuda muitas pessoas, porque eu já vi o resultado dela costuma ser muito rápido, na onde a pessoa estiver, ela vai começar a pensar em você, ela vai continuar sentindo sua falta mesmo que ela esteja distante, mesmo que ela não queira contato, você vai fazer essa oração três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, essa oração pode ser feita dentro de casa, pode ser feita para homossexuais e heterossexuais, é só trocar as palavras, bom, é uma oração de São Cipriano, ou seja, oração das 13 coisas de São Cipriano é mais conhecida como oração das 13 coisas para amansar o coração de alguém, uma oração muito forte uma oração muito poderosa e uma oração que você vai precisar de uma vela depois para acender em agradecimento a São Cipriano, quando a pessoa realmente estiver atrás de você, então você só vai precisar de uma vela branca e vai acender depois que você terminar as orações, quando a pessoa vier te procurar, ou seja, não é que você vai terminar a oração agora e vai acender, não, só quando a pessoa te procurar você vai acender em agradecimento bom pessoal, vamos fazer com fé, essa oração é forte pessoal, sem comentário idiota, se pode fazer dentro de casa, já estou falando aqui no vídeo que pode fazer dentro de casa bom, vamos lá 1 é a manjedoura santa de Jerusalém, onde Jesus nasceu 2 são as tábuas em que Moisés recebeu a lei que nos governava 3 são os cravos da paixão 4 são os evangelhos, 5 são as chagas 6 são os primeiros selos que o Cordeiro abriu no Apocalipse 7 são as cartas que São José no Apocalipse escreveu às sete igrejas da Ásia 8 são as primeiras epístolas de São Paulo 9 são os coros de anjos que para o céu subiram 10 são os mandamentos da lei de Moisés 11 são as 11 mil virgens que estão em companhia dos céus 12 são os santos apóstolos 13 são os reis que tudo quebram e amansam assim hei de quebrar e amansar o coração de fulano ou fulana de tal para mim que assim foi e assim será você vai fazer essa oração, vai mentalizar a pessoa essa oração dá muito resultado você vai mentalizar bem essa pessoa vai rezar de manhã, de tarde e de noite pessoal, muito breve a pessoa vai dar resultado logo ela já vai entrar em contato com você ela vai querer te procurar nem que ela te mande uma mensagem mas ela já tá te procurando já é sinal da oração que você tem feito então pessoal, esse aqui vale a pena curte aqui, dá o like, se inscreve no canal ativa o sininho acima assim que eu postar alguma coisa você será notificado bom pessoal, obrigada a todos um grande abraço e até o próximo vídeo muita sorte para vocês todos com essa oração desejo para vocês tudo de bom e vamos continuar nessa luta diária vamos continuar com fé que com fé as coisas acontecem um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto